A história de hoje começa no ano de 2018, quando uma menor de 14 anos conhece um rapaz de 22 pela internet. Estava mexendo, de repente, encontrou um perfil interessante e a conversa começou a rolar. De repente, ele pagava esses carros de aplicativo para buscar a moça. E o envolvimento começou, coisa rápida, leve e sem nenhum compromisso. De repente, a menina estava grávida. A dona Sânia é mãe dessa adolescente e deve ter sido um baque para a senhora, né? Saber que a menina de 14 anos estava grávida. 14 anos. Eu fiquei assim, assustada, porque só 14 anos, grávida, aí realmente o pai, como se diz, quando nasceu, eu fiquei insistindo para ele ir lá visitar e ele foi. Ajuda pouco, mais atenção, ajuda com pensão, dá pouca coisa. A mãe dele mesmo fala, eu estou aqui, ela está me ouvindo, a mãe dele fala que ela quer ajuda. É isso, aí a gente pegou e ligou para pedir o DNA. Ele falou que ia fazer o DNA, estava desconfiado, então a gente vai fazer para tirar essa dúvida dele, né? Porque ela tem certeza que ele é o pai. O Elton está aqui, ele vai fazer o exame, a adolescente também está, a bebezinha, por sinal, é linda. Está com quanto tempo? Ela está com 10 meses. 10 meses. Em outubro ela faz um aninho, né? Capa de revista, maravilhosa. Aí o que acontece? O Elton assumiu, registrou, só que tem uma pulguinha atrás da orelha. E essa pulga que é o problema. É o que é o problema, é que ele tem desconfiança, né? Ele já falou para ela, tem desconfiança. Ela me mostra sempre as mensagens, que quando conversa, que ele fala as coisas com desconfiança, já falou para o meu genro que só vai dar as coisas quando fazer o DNA, que não dá pensão por causa disso. O Elton já está retirando sangue, a adolescente também, o exame de DNA será feito aqui no laboratório biocroma e o resultado a gente descobre agora, aí nos estúdios do Balanço Geral.